Fábio, Jorge, bom dia. A gente está aqui na Fundação Pessoa Abramo, no dia 6 de março de 2024, para realizar essa entrevista com você, que é parte de um projeto maior, que está contextualizado aqui do Centro Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Pessoa Abramo. E a gente tem um roteiro de história oral, ou seja, a gente pode ir e voltar nos pontos à medida que a sua lembrança for te conduzindo. Mas existem alguns pontos pelos quais a gente quer passar, que é a sua trajetória de militante, a sua trajetória dentro do PT, dentro das categorias de combate ao racismo, no movimento negro e as políticas de igualdade racial. Eu acho que você tem alguma, tem bastante coisa para contar, eu imagino que, mas também pode falar de modo objetivo, conforme você for lembrando. Então, eu queria, em primeiro lugar, pedir que você se apresentasse, o que você faz e de onde você, e qual a sua origem. Meu nome é Flávio Jorge Rodrigues da Silva, eu sou conhecido desde a minha entrada no PT como Flavinho, tento ser Flávio Jorge, mas está difícil. Eu sou natural de Paraguaçu Paulista, uma cidade do interior de São Paulo, que fica a cerca de 600 quilômetros da capital. Eu tenho 70 anos de idade, e comecei minha militância no movimento estudantil, nos anos de 1970, a partir da organização, reorganização do movimento estudantil, do movimento social, junto com as greves dos operários do ABCD, e outras greves importantes daquele momento. Começo a minha militância aqui, na PUC de São Paulo, fiz parte do centro acadêmico Leão XIII. O Leão XIII é um centro acadêmico que é estruturado exatamente a partir de 1977, na PUC de São Paulo, que aglutina as faculdades de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais. Eu entrei na PUC em 1974. Eu cursei na PUC Ciências Contábeis, e através dessa minha entrada, eu me engajo no movimento estudantil, participo do centro acadêmico e da eleição do primeiro DCL livre da PUC. A partir dessa minha entrada, eu começo a ter relação com a esquerda brasileira. Até então, eu venho de uma cidade inteira, eu pouco contato com a esquerda. Algumas notícias sobre aquilo que tinha acontecido no Brasil durante a ditadura. Eu chego em São Paulo por volta de 1970. Ingresso na PUC em 1974 e começo a ter contato com a esquerda brasileira. Na PUC, eu tenho contato também com militantes que fazem parte do movimento negro naquela época sobre a ditadura militar. Tenho contato com negros que faziam parte, naquele momento, com o Núcleo Negro Socialista, que é um agrupamento que se estrutura dentro da Liga Operária. Essa Liga Operária, mais para frente, deu na convergência socialista. E, através desse meu contato com a Liga Operária, eu conheço militantes que ainda estão vivos, como Milton Barbosa, Rafael Pinto. Um deles já se foi, o Hamilton Cardoso, que faziam parte desse agrupamento do negro socialista. E, lá na PUC, eu conheço uma pessoa que, para mim, é chave na minha vida pessoal e na minha entrada do movimento, que se chama Astrogildo. O Astrogildo hoje mora no Rio de Janeiro. Ele era uma das principais lideranças desse núcleo negro socialista. E uma história interessante, que o Astrogildo, um dia, naqueles bares que a gente frequentava, ali em torno da PUC, de São Paulo, ele me procura e me diz o seguinte, Flávio, há quanto tempo você vai ficar aí no meio dos brancos, fazendo só movimento estudantil? E ele diz, nós estamos precisando de você. E, naquele... Eu fico impressionado com essa fala do Astrogildo, até então eu não tinha feito uma opção pela minha militância do movimento negro. Eu cito sempre o Astrogildo porque ele é a pessoa que me introduz na luta de combate ao racismo. Ele não só diz isso, como já me entrega num jornal que foi muito importante na época, que é o Árvore das Palavras. E, a partir daí, a leitura que eu tenho, e não só isso, ele era um militante aguerrido, e nesse contato que eu começo a ter com o Nucleico Socialista, eu começo a ter contato com a literatura de combate ao racismo, que era veiculada no Brasil e fora do Brasil também. Eram textos, na maioria deles, xerografados. Você não tinha acesso a livro, eram textos que circulavam de forma clandestina, e esse é o meu começo da militância no combate ao racismo. Ele te convidou para... Foi o Astrogildo também que te levou para o Nucleico Socialista? Desculpa, para a Liga Operária? Sim. Eu entro na Liga Operária através do Astrogildo e de um grupo que militava já dentro da PUC. Dentro da PUC tinha um braço da Liga Operária que militava no movimento estudantil. era um grupo ao qual eu me engajei, o grupo Proposta, que era um grupo que era orientado pela Liga Operária. Tinha um grupo na PUC, na USP, que se chamava Mobilização, e tinha o Proposta, que eram grupos que eram... Eu chamo de braço, não sei se esse é o melhor nome, mas era a forma pública que a Liga Operária se manifestava no movimento estudantil. Então, esse é o contato com o grupo Proposta, que é um grupo de estudantes, e com o Nucleico Negro Socialista, que era organizado pelos ativistas negros que faziam parte da Liga Operária. O grupo Proposta era um braço público, então não era clandestino? Não. Aí você já estava naquele momento onde as organizações clandestinas tinham suas correntes públicas, que militavam no movimento estudantil. Aí tem Liberdade e Luta, refazendo uma série delas que são conhecidas na história do movimento estudantil, e o Proposta era uma delas que atuava na PUC especificamente. O movimento negro nessa época funcionava dessa maneira também? Não. Com grupos clandestinos e públicos? O Nucleico Negro Socialista é um grupo clandestino, é o que eu conheço na época. E você chegou a entrar no Nucleico Negro Socialista? Não, nunca fiz parte do Nucleico Negro Socialista. Eu conhecia o Nucleico Negro Socialista, mas não me engajo no Nucleico Negro Socialista. E qual foi a sua decisão de... E depois desse seu contato com a Milton, com a Milton não, com o Astrogildo, qual foi a sua decisão sequente? É, a decisão sequente veio logo após o ato do movimento negro unificado nas escadarias do municipal, em 1978. Eu não fui do grupo que organizou o ato. Eu, como um jovem negro da época, estava ali, nas cercanias do teatro municipal, em frente do antigo MAPEN. Você esteve no ato, mas não organizado. Eu estive no ato, mas não na organização. É claro que aquele ato me impactou muito. E eu retorno já decidido a participar do movimento negro, a partir do apelo do Astrogildo, da minha relação inicial com o Nucleico Negro Socialista, com as leituras que eu fazia na época, já desses textos que eu recebia. Mas o ato do municipal, de fato, me impactou. Quase 2 mil pessoas, na maioria jovens como eu. eu começo a ter contato e decido participar do movimento negro. Continuo estudando na PUC. E na PUC, um grupo de pessoas começa a estruturar, dentro da PUC, aquilo que, na minha compreensão, é o primeiro grupo de estudantes brasileiros que se organiza dentro da universidade. É o grupo negro da PUC. Isso por volta de 79, de 1979. A gente estrutura esse grupo. É um grupo que aglutina não só estudantes da PUC, mas também jovens que militavam na periferia aqui do movimento negro, em bairros, que se organizavam de outra forma. Mas como a gente consegue, na época, ter uma sede, uma sala, que a gente se reunia praticamente todos os sábados, esse grupo aglutina estudantes da PUC, de outras faculdades, e de grupos que hoje são chamados de coletivos, mas que atuavam nos bairros periféricos aqui da cidade de São Paulo. Bom, você falou que esteve no ato do MNU. Isso foi na ditadura, um ato público contra a violência policial. Sim, em 1978, em plena ditadura militar, ainda final da ditadura, mas com grande repressão ainda na época. Você sentiu medo? Eu era um moleque já meio ousado na época, influenciado pelas leituras. Eu nunca tinha visto falar de Panteras Negras, de Malcolm X, de Martin Luther King. Então, eu já tinha uma certa influência da chamada rebeldia negra. Então, eu não sentia medo, não. Claro que você sabia que aquilo ali estava altamente policiado, mas até pela minha prática de movimento estudantil, movimento estudantil da época, era um movimento de enfrentamento. a gente estava acostumado com luta de rua. A gente estava acostumado com luta de rua. Luta de rua. Mas esse foi um ato público mesmo? Foi um ato público. Dois mil negros e negras reunidos, a maioria negros e negras, naquilo, acho que foi uma das maiores atividades que o movimento negro contemporâneo fez desde a década de 1970 para cá. Bom, você falou que essa sua participação no ato virou... Me impactou. Me impactou. É. E você lembra... E me dá uma guinada na minha vida que eu esqueço de movimento estudantil e parto para a militância no movimento negro. Você foi sozinho no ato? Na época, fui. Na época, eu fui sozinho. É. A gente preferia andar sozinho, porque você não queria comprometer seus amigos, suas amigas, em qualquer ato, em qualquer ação repressiva que tivesse. eu já tinha sido preso na PUC. Eu fui preso na invasão da PUC em 1977. Eu fui considerado, na época, um dos estudantes mais perigosos do Estado de São Paulo. Imagina um moleque que tinha chegado de Paraguaçu Paulista. é considerado, a partir da invasão da PUC em 1977. Eu sou enquadrado na Lei de Segurança Nacional e sou considerado, em torno de 150 jovens estudantes da época, como um dos mais perigosos de São Paulo. Então, eu já tinha um certo contato com a repressão e não senti medo, não, naquele momento. Ótimo. E quando você foi enquadrado... Voltando um pouquinho, antes da gente seguir adiante, quando você foi enquadrado nessa lei, quando você foi preso, esses 150 estudantes, quantos eram negros? Tem um episódio que é muito interessante. Como é uma história oral, acho que é bom e importante citar e tem a ver com essa pergunta sua. O secretário de Segurança Pública da época era o Erasmo Dias. Ele tem uma certa relação, não sei se ele nasceu em Paraguaçu Paulista, mas ele viveu em Paraguaçu Paulista. Para você ter uma ideia, hoje tem uma briga lá na cidade, Iquapuque, que ele recebeu o nome de um viaduto lá na cidade de Paraguaçu Paulista. E quando o Erasmo Dias soube que eu era de Paraguaçu Paulista e eu era negro, ele teve dúvida se eu era estudante universitário ou não. Tanto é que eu fico preso numa sala do DOPS, numa sala à parte, junto com os chamados presos comuns. Você tinha os presos que foram presos durante a invasão da PUC, que ficavam num grupo, numa sala em separado, e eu fiquei junto com os presos comuns. Uma história interessante, que eu só fui salvo, entre aspas, porque eu tinha uma namorada na época, essa menina passou na sala que eu estava e gritou, Flavinho, o que você está fazendo aí? A partir daquele grito dela... Ela foi te procurar. Ela foi me procurar e passou para os outros estudantes da USP, PUC, das faculdades aqui de São Paulo, que estiveram envolvidos com aquele ato que foi realizado na PUC naquele momento. A partir daí, a própria repressão me reconheceu como estudante universitário, sem entender a pouca presença que nós tínhamos na universidade. Isso também me impactou. E quando a gente cria o Grupo Negro da PUC, um pouco também desse momento que eu vivi durante a ocupação. Ou seja, ter que me identificar como estudante e não como uma pessoa comum que estava no ato da ocupação da PUC. Muito bom. Muito bom. E você, nessa época, o PT é fundado. Você funda o Grupo Negro da PUC em 79, que você está dizendo, e havia uma movimentação de criação do PT também, né? Sim. A gente começa a ter contato com as greves operárias, com a mobilização que existia nos bairros de São Paulo, em particular, o movimento de carestia. É os movimentos que futuramente deram origem ao PT. E a sua decisão de se filiar ao PT se deu coletivamente? Eu fiz parte. Logo depois, a Liga Operária se transforma na Convergência Socialista. E a Convergência Socialista, parte dela, participa da fundação do PT. E eu sou dessa parte da Convergência Socialista que já se filia e se envolve com o PT. Então, eu já estou no PT desde a fundação, a partir dessa militância que eu tinha na época, através da Liga Operária, que se transformou na sequência, na Convergência Socialista. Ótimo. E, nesse momento, os militantes negros, como um todo, do MNU, por exemplo, eles foram para o PT também? É muito interessante. Eu acho que tem uma característica muito interessante da forma que o movimento negro se organiza no Brasil. O movimento negro que se organiza no Brasil é um movimento negro de esquerda. Porque, como ele é criado durante a ditadura, enfrentando a ditadura, com forte influência desse núcleo negro socialista, o próprio ato de 1978 é realizado contra aquele momento difícil que a gente vivia. Existiam já mobilizações contrárias ao racismo, contrário à repressão da época. Então, o movimento negro brasileiro é um movimento cuja origem é de esquerda. Não podia ser diferente. O movimento que é formado durante a clandestinidade, e nós, a militância da época, se envolve naquelas discussões que são feitas em torno da construção do Partido dos Trabalhadores. Eu faço parte de um coletivo de pessoas cuja uma das principais lideranças era, aqui em São Paulo, o Milton Barbosa e o Hamilton Cardoso, que chamam uma reunião para a gente conversar sobre aquele partido que estava sendo organizado, o PT. E, a partir daquele momento, quando eu digo que é uma decisão coletiva, não é uma decisão do Flávio Jorge, é uma decisão de um grupo que decide entrar de forma coletiva no PT. Uma juventude negra da época que decide se filiar ao PT e fazer parte da construção do PT. Uma decisão coletiva. Ótimo. Qual foi a primeira discussão racial que você participou no PT, você lembra? Da criação de uma comissão de negros no PT. Essa discussão ocorre aqui em São Paulo, puxada por esse grupo aí, Sônia Leite, Milton Barbosa, Hamilton Cardoso. Eles convidam a reunião para a gente começar a formar aquilo que se chamou a comissão de negros do PT. Isso em 1982, aqui no Diretório Estadual de São Paulo. A gente já tinha um Diretório Nacional que foi fundado, criado em 1981, já tinha os Diretórios Estaduais e nós, aqui de São Paulo, resolvemos criar a comissão de negros do PT. É a primeira discussão que eu participo de forma mais organizada, em 1982. Você recebeu apoio da direção ou foi polêmico? Foi até... Foi uma coisa interessante. Eu acho que... Eu não me lembro onde era a sede. acho que é a sede do PT da época. Acho que é uma travessa ali da consolação. Nós fizemos uma reunião ali e era notório que quando a gente estava se reunindo, umas 10, 15 pessoas, era interessante que as pessoas paravam para olhar o que a gente estava fazendo ali. Então, de fato, foi uma novidade naquele momento um grupo de negros e negras se reunindo para criar uma comissão de negros. A primeira reunião que eu participei do PT foi essa. Quando a gente olha os documentos dessa época, era quase que uma transposição das pautas do MNU? Era... Porque nós não tínhamos... Isso tem a ver com coisas que eu posso falar mais para frente. mas nós éramos uma novidade na esquerda brasileira naquele momento, em particular no PT. Nós não tínhamos uma elaboração política de combate ao racismo patrocinada ou produzida por um partido. Então, quando você fala em transposição, nós trazíamos ao acúmulo que nós já tínhamos no movimento negro e o acúmulo vinha dos documentos do MNU, nós trouxemos esse debate para dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso, os anos 80 foram premiados por muitas coisas, teve a primeira eleição democrática depois de tantos anos, a criação do Conselho da Comunidade Negra que o PT e os grupos mais à esquerda saíram, teve uma mobilização em favor da participação dos negros na comissão constituinte, a campanha constituinte, depois teve 88 que foi uma outra ebulição dez anos depois do ato nas escadarias do Teatro Municipal. Eu acho que o 78 é um marco, o outro marco significativo do movimento negro e mesmo do PT que a gente chama de movimento negro contemporâneo é o ato do centenário da abolição. O centenário da abolição é o momento chave onde nós conseguimos mobilizar de certa forma não só o movimento negro mas o Brasil e as organizações políticas que existiam na época e também o debate em torno do que era o Brasil naquele momento. Por que comemorar o centenário da abolição? Nós resolvemos não comemorar o centenário da abolição e saímos às ruas, nas universidades, o debate político em torno do combate ao racismo é muito intenso e isso também contamina entre aspas o partido dos trabalhadores. Aí a gente conhece gente importante aqui vocês aqui do centro Sérgio Buarque de Holanda tem uma pesquisa um arquivo muito bom sobre esse momento uma pessoa chave dentro do partido dos trabalhadores naquele momento é Florestan Fernandes Florestan Fernandes nos ajuda muito nesse debate com as instâncias partidárias porque esse debate é feito dentro das instâncias partidárias é feito dentro do diretório nacional porque não comemorar o centenário da abolição e ali eu acho que tem mesmo do ponto de vista teórico político tem uma primeira produção mais organizada do movimento negro e isso reflete dentro do PT são vários os textos são resoluções importantes que são produzidas e aprovadas no diretório nacional os jornais a imprensa escrita da época nós não tínhamos internet do PT reflete esse debate tem textos resoluções do diretório nacional então dentro do PT o centenário da abolição é um marco importante excelente mas nessa época você começa já a fazer encontros nacionais de negros sim deixa eu pegar aqui um material aqui assim porque pra mim agora a gente pode começar já nos anos 90 se você concordar 88 tem quando eu falo que é um marco tem a ver também com a nossa estruturação dentro do PT em março de 1987 é realizado o primeiro encontro nacional do PT de negros ele não tem ele não se chama encontro nem de combate ao racismo ele se chama o PT e a questão racial tá esse encontro é realizado no mês de março em Brasília é a primeira vez que a gente se reúne nacionalmente é quem organizou esse encontro na época foi o o gabinete do do Florestan que nos ajudou muito e um dos militantes principais do que eram um dos assessores do 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 da época que mais pra frente saiu do PT mas o Edson naquele momento era uma pessoa chave e como ele morava em Brasília e ele era do gabinete do 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 Florestan ele foi um dos organizadores desse encontro foi um encontro bastante polêmico foi a primeira vez que nós nos reunimos dentro do PT, nós não tínhamos as tendências, mas nós tínhamos os grupos organizados nos estados. Então, a partir dos estados, nós nos organizamos, as delegações saíram de forma espontânea para ir para esse encontro, cada um se virou e foi como podia. É a militância da época, militância sem avião. Então, a gente se deslocava por ônibus mesmo. Aqui de São Paulo, nós fomos numa delegação muito grande, a gente já tinha pontes com o Movimento Negro da Bahia, a militância negra do PT da Bahia, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, principalmente. E aí foi um encontro bastante polêmico, mas bastante significativo. Tanto é que logo depois, nós realizamos na cidade de Vitória, isso em agosto de 88, o segundo encontro nacional também, que chamou-se o PT e a questão racial. E a pauta principal desse encontro de agosto de 88 e Vitória do Espírito Santo é as atividades que nós iríamos realizar no centenário da abolição. Nessa época, você era ligado ao Grupo Negro da PUC? Já era ligado ao Grupo Negro da PUC. Ainda no caso, né? Ainda era. Ele dura, o Grupo Negro da PUC vai até, na verdade, 79 até 88. E qual foi a participação do PT no centenário da abolição? Foi muito importante. O PT mobilizou, o partido se envolveu nesse debate. Não foi uma mobilização só dos negros e negras do PT. Como eu disse, nós tivemos uma resolução aprovada no Diretório Nacional, defendida pelo Florestan Fernandes, sobre a importância do envolvimento do PT no centenário da abolição. Então, a decisão partidária, e da minha opinião, foi a primeira vez que o PT agiu enquanto partido em relação a uma luta de combate ao racismo no Brasil. Você se lembrou como é que... Nessa época foi que teve a criação da Fundação Cultural Palmares, né? Sim. Como é que o movimento negro recebeu isso vindo de um presidente conservador? É. Nós... Talvez pelo momento político que nós vivíamos, nós estávamos saindo de uma ditadura. Nós tínhamos tido um primeiro presidente eleito no Brasil. Tinha sido eleito o Tancredo, pela forma que ele foi eleito, e quem assume no seu lugar era José Sarney. José Sarney, nós sabíamos quem era a família Sarney naquele momento. E pela própria forma que a gente desconfigurava, pela forma que a gente entendia a luta de combate ao racismo, nós recebemos a Fundação Cultural Palmares com muita ressalva. Tanto é que a decisão nossa, enquanto partido, enquanto agrupamento que se organizava dentro do PT, foi de não participar da Fundação Cultural Palmares naquele momento. Foi um dos primeiros embates que nós tivemos, e ali já começa a ter os nossos rachas em relação à compreensão que a gente tinha daquele momento político. e nós não participamos da Fundação Cultural Palmares organicamente. Hoje a gente entende que é uma conquista do movimento negro, mas naquele momento não. Nós não participamos da criação da Fundação Cultural Palmares. Ela era tida como uma fundação... Pelega. Pelega. Era a forma que a gente tratava esse tipo de... E nós vínhamos com muita ressalva aquela criação. Mas ela foi fruto, hoje a gente tem uma compreensão diferente, foi fruto da luta do movimento negro e daquela, toda aquela mobilização que foi feita em torno do centenário. A resposta do Estado brasileiro, embora seja a primeira resposta que você tem de criação de um órgão de Estado que se estrutura em torno da problemática e da questão racial no Brasil, foi a primeira resposta do Estado. Hoje a gente tem essa compreensão. Mas ela é fruto da mobilização nossa em torno do centenário. Foi a resposta do Estado naquele momento à criação de uma Fundação Cultural Palmares. Por isso que ela se chama Cultural. Era a forma que o Estado brasileiro dava de retorno às lutas que nós estávamos desenvolvendo. Ótimo. Eu digo aqui um presidente conservador, mas ele é muito controverso. O Sarney é uma figura controverso, até hoje. Até hoje, a primeira lei de cotas é dele. Tinha uma lei antes da lei de 1639, também veio dele. É um cara do Maranhão. É impossível você nascer no Maranhão, ser criado mesmo de uma família oligárquica, conservadora, você não está antenado com... Você é ilustrado por... Claro. Ele escreve sobre isso, o Sarney. É uma figura muito controverso, mas cumpre um papel dentro do Estado brasileiro. Parte dessa resposta que o Estado brasileiro dá nesse momento é o primeiro órgão de Estado que você pega nesses últimos 50 anos. E institucionalmente muito forte. Claro. Quer dizer, foi possível acabar com a CEPIR, mas a Fundação Constitucional Mais... Não. Não. Ela resistiu. Ela resistiu. Resistiu até ao bolsonarismo. Ela sobreviveu ao próprio bolsonarismo. É a mais estável que tem. É. É a maior instituição. Muito bom. Logo em seguida, Flávio, acho que é importante você falar da sua participação no primeiro Enem. Você tem como puxar esse fio aí? Tem. Encontro sul-sudeste. Nesse período todo, logo após o ato de 1978, a forma que nós do movimento negro, eu estou falando especificamente enquanto movimento negro, é claro que tem uma intervenção dos petistas nessa construção, mas a gente impulsiona por todo o país aquilo que nós chamávamos de encontros regionais. Então, nós realizamos por todo o país aqui no sul-sudeste, acho que três encontros regionais do sul-sudeste. No centro-oeste também, acho que em torno de dois ou três, mas o estado que mais avança, a região que mais avança nessa organização dos encontros regionais é a Bahia. E no encontro, no décimo encontro regional, da Bahia não, é o nordeste. No décimo encontro nacional, que agora eu não me lembro qual é o estado, houve uma decisão de que nós precisávamos fazer uma nova reaglutinação do movimento negro no Brasil. O movimento negro unificado era importante, foi importante. Naquele período, depois do movimento negro unificado, começam a surgir outras organizações nacionais e locais. Então, a partir dessa decisão do décimo encontro regional do norte e nordeste, tem uma decisão de que nós realizássemos o primeiro encontro nacional de entidades negras. É o Enem, como é conhecido. Esse encontro é realizado em São Paulo, em 1991, aqui no ginásio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Qual foi a sua participação nele? Aí eu já estava na organização do encontro. Eu não participei da organização do ato de 78, mas já em 1991, eu faço parte da coordenação desse encontro. E esse encontro é importante citar, como nós estamos discutindo a nossa organização no PT, ele é realizado em São Paulo, porque nós tínhamos aqui em São Paulo uma prefeitura bastante importante que era dirigida pelo PT, a prefeitura administrada pela Luísa Erundina. E nós já tínhamos dentro da prefeitura de São Paulo um organismo que cuidava da questão racial, a CONI, Coordenação de Negros. Não sei se esse é o nome correto, mas a partir dessa relação nossa com a prefeitura municipal de São Paulo, em particular com o apoio da Luísa Erundina, a gente realiza o Enem aqui no Pacaembu. E é interessante, é um fato bastante importante, quem administrava o Pacaembu naquele momento é o Vladimir, que era um jogador negro do Corinthians. Então, você tem um aponte, a Luísa Erundina, suscetível, já influenciada pela questão racial, eu fiz parte da assessoria da Luísa Erundina quando ela foi vereadora aqui, a primeira bancada de vereadores, eu sou convidado a fazer parte dessa assessoria. Tem um contato direto com a Luísa, a gente conversa com a Luísa, a Luísa entusiasmada com a organização popular, resolve nos apoiar. Você tem um aponte com o Vladimir também, que era um jogador, não é porque eu sou corintiano, não, é que ele é um fontebolista negro bastante importante na organização da chamada democracia corintiana. E aí ele fica sensibilizado e cede o Pacaembu para nós, o ginásio para nós nos organizarmos. É uma maluquice, hoje eu considero uma maluquice você juntar praticamente 800 ativistas negros e negras naquele momento, mas foi um encontro-chave. Ele foi realizado em 1991, dois anos depois de nós termos disputado a primeira eleição aqui no Brasil. Então, aqui a gente vinha, embora a gente tivesse perdido a eleição, a gente vinha num gás total, centenário da abolição, 89, uma das eleições mais significativas que a gente participou, enquanto PT, Lula foi o primeiro candidato nosso, a presidência da república. Então, você pega, você vê a conjuntura, 88, 89, os encontros regionais e a gente realiza em 91 o encontro de negros, o primeiro Enem. É o momento mais significativo pós 88. Você vai pegando as datas. 78, o ato da praça daqui, de criação do MNU, centenário da abolição, 1991, o primeiro Enem. São datas muito significativas nesses quase 50 anos de movimento negro. Qual que foi o principal saldo do Enem? O saldo foi mais, na verdade, tudo que a gente faz, se pegar a história do movimento negro, tudo que a gente faz pela primeira vez é bastante polêmico. Foi um encontro que durou três dias, 800 pessoas pela primeira vez, todos jovens, foi a primeira vez que a gente se reuniu pós o ato de 78, muito pós já o período chamado abertura democrática, foi o encontro pauleira. Muita disputa. Muita disputa. A gente não conseguiu finalizar o relatório. Hoje a gente conseguiu juntar alguns fragmentos do que saiu do encontro, mas eu acho que o grande fato é que nós fazemos uma leitura e pela primeira vez nós discutimos uma questão que hoje é muito importante para o movimento negro, que é o genocídio da população negra. Nós ainda não tratávamos como genocídio e não tratávamos como juventude negra, até porque nós ainda éramos jovens, quase a maioria. Nós puxamos naquele período uma campanha que depois cai na discussão de genocídio, que é uma campanha que chamou-se Não Matem Nossas Crianças. Então o centro daquele debate foi pela primeira vez a gente está discutindo o extermínio do povo negro no Brasil. Em relação às mulheres negras, foi a primeira vez que a gente fez uma discussão mais aprofundada sobre a organização das mulheres negras também, em particular sobre aquele momento era muito forte, uma tentativa política de esterilização das mulheres negras. Então são pautas que giravam em torno dessas questões. O extermínio do povo negro no Brasil, a esterilização das mulheres negras. A esterilização compulsória. E pasbe, a direita brasileira, que hoje a gente chama de extrema direita, que ela falava naquele momento em pena de morte. A pena de morte impactava muito a sociedade brasileira. Em particular, os meios de comunicação da época, os da Atena da época, falavam muito em pena de morte. Então esse é o contexto que a gente realiza o encontro. Ele é muito significativo, essa pauta. E também a gente discute uma pauta internacional, nesse encontro, que eu acho que também ela discute o apartheid, discute o que estava acontecendo em outras partes do mundo. Então esse é um pouco o cenário político e o que sai desse encontro é um pouco o reflexo desse momento que a gente vivia no movimento negro. Mas é um encontro fundamental. Em 1991. Desculpa, desculpa voltar um pouquinho, mas houve uma participação organizada dos negros do PT nas eleições de 89? Houve, houve. Eu estava vendo aqui que tem um cartaz aqui da eleição do Lula. Nós atuamos de forma organizada dentro daquelas eleições. Nós lançamos candidaturas. É uma eleição que mistura governos, deputados estaduais e federais. Então a gente lançou em várias partes do país candidaturas nossas negras. Benedita da Silva, Milton Barbosa, Luiz Alberto na Bahia, Lélia Gonzalez. Então são candidatos nossos naquela eleição. O Enem de alguma forma impulsionou organizações políticas? Claro. A CONEM é uma delas. Eu faço parte da CONEM, a Coordenação Nacional de Entidades Negras. Ela foi aprovada no final do encontro. uma das resoluções é a criação da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. E é interessante que naquele momento só o movimento negro unificado não participa da CONEM, da criação da CONEM. Tudo que existia na época faz parte da CONEM. A gente de pastorais negros, que vai completar, está completando esse ano 40 anos, o negro da época, as organizações nacionais e as organizações regionais e locais fazem parte da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, que é uma resolução do encontro, criar essa CONEM. E por que o MNU não participou? O MNU, naquele momento, nos via como opositores à estruturação do MNU. É claro que eles têm razão. Em 1978 foi criado o MNU. O MNU pretendia ser uma organização que unificava todo o movimento, negro, não consegue quando você vem com a proposta de criação da CONEM. É uma decisão da direção do MNU, naquele momento, de não participar do Enem. Foi a única organização regional e local, nacional e local e regional, que não participa do Enem. O restante do movimento negro brasileiro, todos se dirigem aqui à cidade de São Paulo e participam do primeiro Enem. E depois, um outro marco importante dentro desse processo são as eleições de 94, não é? Sim. Houve uma participação organizada de negros naquele momento? Sim, uma participação até mais bem organizada. Aí, nós, negros e negras do PT, temos já, nós estávamos melhores estruturados, a participação nossa é fundamental. Aqui em São Paulo, nós tínhamos, em 94, o escritório central da campanha foi aqui na Avenida Angélica, aqui em São Paulo, ali perto da Marechal Deodoro, e nós tínhamos uma sala exclusiva dos negros e negras do PT na campanha, nós participamos ativamente da direção, da coordenação da campanha, tivemos documentos significativos que hoje estão organizados aqui dentro do centro Sérgio Buarque de Holanda também, onde a gente já se manifesta e é interessante, em 89, nós já pensávamos numa espécie de uma secretaria que fez parte do programa de governo, em 94 já é explícito, a gente já falava na criação de um ministério, ainda não tinha esse nome de promoção da igualdade racial, mas ali em 94 a gente atua melhor organizado politicamente e também programaticamente na eleição de 94. De 94. É correto pensar que a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo ela surge com o impulso dado pelo Enem? Eu acho que sim, porque o peso do PT dentro da militância negra do PT nesse período é muito forte. Nós negros, o peso dos negros e negros do PT até hoje, embora mais na frente a gente possa discutir um pouquinho de participação política. O peso dos negros do PT no movimento negro? Sim. Isso até se confunde, a estruturação do movimento negro e a estruturação de nós negros e negras no PT se confunde. Nós fomos à direção do movimento negro por um longo período até hoje. Você disse que a ideia de um organismo oficial parecido com o Ministério, com a CEPIR, com o MIR já aparece em 94. Surge em 1989, mas de forma mais programática e elaborada na eleição de 94. Ótimo. E a ideia de uma Secretaria Nacional de Combate ao Racismo? Tá. Essa ideia surge durante os 300 anos de Zumbi, onde novamente nós, negros e negras, temos uma intervenção decisiva. tanto é que o cartaz, não é à toa que o cartaz que convoca um dos encontros, esse encontro do PT que é realizado em Guarapari durante os 300 anos de Zumbi traz, é feito em homenagem a Zumbi. O cartaz deve estar por aqui também aqui. A foto é Zumbi, Zumbi vive. Então, é fundamental. E é decorrência, nós realizamos em junho de 1995 na cidade de Belo Horizonte durante o centenário dos 300 anos de Zumbi um encontro em Belo Horizonte, junho de 1995 em Belo Horizonte e esse encontro propõe a criação da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo e essa secretaria é aprovada na sequência no décimo encontro nacional do PT realizado em Guarapari em agosto de 1995. e é interessante que a gente aprova em julho, a gente em junho de 1995 em Belo Horizonte a criação da secretaria e o encontro é realizado em agosto em Guarapari e esse encontro por unanimidade aprova a criação da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. quem defende a criação da Secretaria num encontro que foi muito polêmico são três pessoas o Lula a Benedita da Silva e José de Oliveira que é um militante de Pernambuco são as três pessoas destacadas para fazer a defesa da Secretaria é um encontro de embate disputam a presidência do PT naquele momento o José Dirceu e o Hamilton Pereira que foi presidente da Fundação e a única proposta que é aprovada por unanimidade dentro do encontro e por decisão unânime dos delegados é a criação da Secretaria e não é à toa Lula Benedita e Zé Oliveira defendendo a proposta de criação então a Secretaria surge com muito peso naquele momento. Ótimo essa decisão qual que era o principal argumento de criar uma Secretaria dessas? Nós aproveitamos o momento político também do Zumbi e nós já tínhamos um crescente porque eu acho que o PT pela nossa intervenção partidária já tinha entendido a importância da luta de combate ao racismo e a presença negra no Brasil na construção do nosso projeto político partidário então tem todo um acúmulo que vem desde a fundação até 95 e nós aproveitamos o centenário para fazer novamente aquele debate que nós realizamos em 88 por todo o Brasil os 300 anos do Zumbi repete esse debate de 88 e o PT não é insensível a esse debate e ele não é só a criação acho que todo o encontro gira em torno da importância do combate ao racismo no nosso projeto de país você tem essa avaliação? tenho o encontro de 95 do PT tem essa? sim porque o PT se você pegar as resoluções é um momento de virada do PT também no debate de país no debate de estruturação partidária que virada foi essa? a virada é o debate de socialismo que é realizado naquele 95 é o tal do socialismo democrático que a gente debate de forma mais intensa no décimo encontro realizado naquele momento e a questão racial entra com muita força nesse debate pegue as resoluções acho que é um dos melhores momentos de debate político do PT e da influência nossa enquanto secretaria e militância do combate ao racismo no projeto político-partidário do PT e como é que era a relação com outros movimentos sociais tinha o movimento de mulheres também o sindical eu acho que é um pouco prepotência a gente dizer isso mas eu acho que a organização negra nossa dentro do PT de certa forma puxa a organização das mulheres quando eu falo prepotência porque muita gente pode não concordar com essa visão minha mas a nossa organização pela importância que tem o debate do racismo também dentro do PT e na sociedade a gente puxa junto a discussão de gênero puxa junto a discussão de juventude puxa junto a discussão na época não se falava em LGBT a discussão dos homossexuais dentro do partido então acho que junto vem a organização dos setoriais também e das outras secretarias a gente impulsiona também toda essa organização dentro do PT foi você precisou isso foi construído de comum acordo com as outras tendências a proposta da secretaria sim embora até claro que dentro do PT a gente sempre disputou a secretaria mas a secretaria até porque foi uma votação unânime dentro do partido foi uma construção feita junto a todas as correntes que já existiam as tendências que já existiam no PT naquele momento você lembra dessa amarração dos nomes importantes de outras tendências a Matilde era da DS você tinha os agrupamentos você tinha agrupamentos fortes eu não vou lembrar o nome das tendências porque elas vão é muito difícil elas vão evoluindo então não sei como é que elas mas você tinha tendências fortes dentro do chamado hoje campo majoritário eu não era do campo majoritário eu venho da 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 convergência e desse campo que se autodenomina de esquerda do PT a minha decisão de entrar na unidade na luta que hoje é campo que é CNB vem a partir de 95 mas a gente a gente faz um movimento embora tenha as disputas internas mas quando a gente vai para fora vai para 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 os encontros maiores do PT e para as instâncias de decisão do PT a gente vai sempre unificado tem sido uma tendência nossa até determinado momento então foi uma decisão unitária nossa e como é que surgiu seu nome para ser o primeiro secretário então o meu nome já começa a ser costurado a partir desse encontro de Belo Horizonte tá é que a gente realiza deixa eu ver é o quinto encontro nacional de negros do PT que é realizado no encontro de Cajamar no Instituto Cajamar que é um instituto que existia na época que hoje hoje não é tinha um instituto bastante importante na formação de toda a esquerda brasileira de movimentos sociais e petista e esse encontro de agosto de 77 é onde eu fui eleito secretário nacional de combate ao racismo agosto de agosto de deixa eu ver aqui agosto de 1997 97 é tá dois anos depois do encontro de 90 da criação da secretaria lá no encontro do PT é deixa eu ver aqui certinho não 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 é janeiro de 96 no Instituto Cajamar é aí que eu sou eleito é secretário nacional de combate ao racismo é e você já estava no campo majoritário já na unidade da luta é unidade da luta articulação é eu saio como indicado por esse agrupamento o processo de eleição desse encontro foi primeiro de delegados encontros era delegados e votação direta em plenário ah mas tinha eleição de delegação na base sim encontros municipais depois estaduais municipais estaduais e o nacional no Cajamar ali eu sou eleito primeiro secretário nacional de combate ao racismo você foi por quantos mandatos eu optei por ser por dois mandatos dois mandatos não um mandato só deixa eu ver quantas vezes foi deixa eu ver aqui pra eu não ter dúvida 97 eu sou secretário de 97 a 99 então de 96 até 99 de 96 a 99 tá tá mas então são dois mandatos janeiro de 96 até até 97 até 97 e depois de 97 e 99 de novo não aí depois foi o Carlos Porto de 90 é o é o primeiro mandato eu fui só por um mandato só por um mandato só por um mandato foi uma opção política minha porque eu sempre fui a favor da renovação dentro do PT e pra você você falar em renovação você tem que sair dos espaços que você tá eu já vinha desde a fundação do PT participei da comissão de negros de 82 e nesse período todo a gente constrói uma nova geração de militância dentro do PT e nas conversas que eu tive já com o nosso agrupamento eu já achava que eu já tinha cumprido um papel que era o momento de eu cumprir outras funções a decisão foi que eu já era considerado um quadro dentro do Partido dos Trabalhadores que eu devia disputar outros espaços de direção foi o que eu fiz e aí você foi disputar qual espaço? Secretaria Nacional de Movimentos Populares é e aí começam os problemas você é elogiado quando você é uma direção importante para a luta de combate ao racismo mas quando você vai disputar outros espaços aí você começa os nossos problemas dentro da estrutura partidária essa e a bom dentro disso você criou a Soeta também a Soeta a Soeta é criada em 91 junto com 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 o Enem porque a gente já tinha praticamente encerrado o grupo negro da PUC eu já não era mais estudante da PUC mas era do grupo negro da PUC muitos de nós então a gente considera vamos fechar o grupo negro da PUC e criar uma outra entidade aqui em São Paulo e daí surge a Soeta Organização Negra e é por ela que você atua também no movimento social sim eu sempre atuei a gente é uma característica nossa acho que da militância toda negros e negras do PT a gente tem uma intervenção partidária mas também a gente tem intervenção nossa no movimento negro nas nossas organizações quando você fala uma decisão do nosso agrupamento quem era esse agrupamento? nós tínhamos uma organização nacional dentro da unidade na luta da época e nós nos reuníamos sempre é uma prática nossa a gente se reunia e os encontros nossos eram bastante ricos porque a gente como a gente se organizava dentro das tendências dentro das tendências também nós produzíamos uma política de combate ao racismo e a gente vinha organizado para os encontros nacionais a partir da nossa presença nas tendências com o tempo isso vai se perdendo mas a gente sempre se você pegar a literatura produzida pelos encontros nacionais sempre são teses que dão sequência àquilo que a gente pensa naquele encontro e de certa forma influencia o partido aí você foi disputar a secretaria nacional de movimentos populares mas você chegou a ser secretário nacional de movimentos populares? não eu disputo quando eu não sei a data que é realizado o encontro nacional do PT em Recife o encontro nacional do PT de Recife? é o PT em Recife não lembro é quando o Celso Daniel estava vivo foi antes do assassinato é nesse encontro que você vai disputar a secretaria nacional de movimentos eu sou eu sou eu sou era o principal candidato a secretaria nacional de movimentos populares pelo por esse agrupamento chamado hoje campo majoritário naquele momento eu 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 sou o candidato principal mas pelas negociações entre as tendências meu nome não passa mas eu venho para o Diretório Nacional para o Diretório Nacional você não vai para a Executiva não você vai para o Diretório Nacional e depois você participa da Executiva Nacional participo da Executiva Nacional no ano seguinte sim e você participa do grupo de trabalho da eleição do Lula sim eu participo do grupo eleitoral já enquanto membro da Executiva que ele elegeu o Lula pode a gente falar disso né é pode ser não, não porque eu acho que é o momento importante da primeira eleição do Lula né em que tem um grupo de trabalho sim e que aí é aí que surge o programa Brasil sem Racismo é eu acho que tem os encontros nacionais do PT de combate ao racismo são muito significativos como eu falei eles são emblemáticos tanto da construção de políticas públicas dentro do PT mas também são emblemáticos na presença nossa nas campanhas eleitorais e é esse encontro vou falar um pouco sobre esse encontro de Guarulhos nós realizamos o sétimo encontro de negros e negras do PT em outubro de 2001 em Guarulhos foi um encontro de três dias esse encontro aprovou as diretrizes do programa de governo que chamou-se Brasil Sem Racismo esse encontro é realizado em 2001 outubro de 2001 e ele é decisivo para a nossa participação nas eleições do Lula na sequência de 2002 esse programa é o principal documento que nós temos construído nesses 42 anos do PT na formulação de políticas públicas e o que saiu desse encontro? aí sai é um caderno que se chamou Brasil Sem Racismo tem todo um programa ali a gente coloca a criação de um ministério publicamente e isso aí é que embasa tudo aquilo que a gente consegue realizar principalmente nos dois anos do governo Lula é um documento principal que nós construímos do ponto de vista de formulação de políticas públicas e de intervenção partidária e eleitoral é o principal documento nosso desculpa voltar um pouquinho mas em 95 teve a marcha dos palmares sim 300 anos você esteve envolvido nessa organização? estive diretamente envolvido com a marcha de 95 com a marcha de 95 é porque ela é realizada durante os 300 anos então você vê que é tudo colado uma coisa você tem a ação do movimento negro você tem a criação da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo por isso que eu digo que a história do movimento negro contemporâneo é a nossa intervenção dentro do Partido dos Trabalhadores se cruza são fatos concretos centenário da abolição cria-se a Fundação Cultural Palmares nós temos a nossa participação dentro do PT no centenário da abolição o momento de ebulição do movimento negro 95 300 anos de zumbi momento de ebulição novamente de ação do movimento negro ação partidária criação da Secretaria de Combate ao Racismo tudo é muito a nossa história ela se cruza muito ótimo é mas bom da marcha zumbi surgiu saiu a ideia do GTI GTI o PT não participou dela não também não tá tinha a ver com a conversa que a gente estava tendo antes de a gente começar aqui que é um outro grupo é o é o quem é o a pessoa que está à frente do GTI é governo Fernando Henrique Cardoso se chama Hélio Santos Hélio Santos e o Ivair também estava Ivair também é um núcleo é um é um agrupamento é uma forma o movimento negro sempre se articulou você tem você não chega a ter uma direita configurada no Brasil até hoje ela não se conseguiu se estruturar não sei como é que vai ser daqui pra frente mas você tem esse chamado o movimento liberal vamos chamar assim os afro-liberais que se organizam dentro do movimento negro é um movimento que acompanha a o PSDB que acompanha Fernando Henrique esse processo todo e nós não participamos decisão partidária de não participar do grupo de trabalho inter-ministerial ótimo você falou dessa dessa sincronia aí entre as mobilizações do movimento social as transformações dentro do PT coincidiu em 2001 também de um outro evento importante além do encontro dos negros em Guarulhos houve também é a houve também a conferência de Durban sim né você acompanhou a sua conferência de Durban como foi isso a conferência de Durban é interessante assim são os folclores nossos os paralelos aí do movimento negro nós tínhamos uma organização muito forte dentro do Brasil enquanto petistas enquanto movimento negro e é todo um debate em torno de da nossa ida pra 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 Durban porque em 2000 por isso que eu acho que as datas nossas são muito significativas existe todo um movimento de questionamento dos 500 anos de Brasil o governo o presidente da época era Fernando Henrique Cardoso tá e nós petistas e nós maioria de movimento negro questionamos como fizemos lá do centenário centenário da da abolição nós questionamos a comemoração dos 500 anos de Brasil e o PT o PT é decisivo nesse embate tem toda uma mobilização lá em Porto Seguro é interessante que o presidente da época do PT era o José Dirceu tá o José Dirceu a gente aprova uma resolução dentro do PT em relação aos 500 anos o José Dirceu chefia uma delegação não só de negros e negras mas de movimentos de ativistas do PT que vão a Porto Seguro só pra você entender então tem todo um choque com o Fernando Henrique que cai na sequência na organização de Durban ia ter uma conferência aqui no Brasil quando a gente tem aquela pauleira aquele enfrentamento lá em Porto Seguro o Brasil recua e não realiza a conferência aqui no Brasil então a gente vem no bojo de toda essa articulação política tá isso é muito importante se resgatar havia uma proposta de fazer uma conferência aqui e o governo brasileiro decide não fazer não fazer porque quando tem aquele embate nosso lá em Porto Seguro aquilo ecoa por todo o Brasil e ali a coisa foi complicada era exército marinha aeronáutica repressão pesada repressão pesada contra o povo que estava lá eu fui do grupo que não conseguiu entrar em Porto Seguro que a gente foi na véspera então esse grupo não conseguiu os ônibus ficaram parados ali em Porto Seguro mas quem ficou quem estava em Porto Seguro porrada direto tá em cima disso então isso teve reflexo na posição do Fernando Henrique isso impacta o mundo inteiro ele recua na realização tá mas aí a gente vai pra cima ele cria um grupo pra construir a conferência de Durban e dali sai um avião que vai pra que vai pra que vai que vai pra a Duba a maior delegação da conferência foi a nossa aqui do Brasil tudo que tinha de organizado principalmente quem saiu desse movimento que se chamou movimento de resistência indígena e popular essa parte do movimento vai toda pra Duba e é interessante porque eu era secretário eu tinha um assessor meu que é um grande amigo meu chamado Bola Bola vai completar 10 anos que ele morreu esse agora em março e nessas conversas de barco eu acho que elas sempre são importantes que ajudam a gente a tomar decisão política o Bola e a gente tava conversando o Bola chega e fala assim isso não precisa sair também no relatório não ele chega e fala assim Flavinho tá todo mundo preocupado ir pra Duba eu acho que a gente tem que se preocupar em eleger o Lula o Lula vai ganhar essa eleição não vamos ficar no Brasil deixa esse povo todo ir pra África do Sul a gente estrutura aqui a campanha tá então e é o que a gente faz quem não for pra Duba ficou aqui preocupado já em estruturar a campanha do Lula de 2002 quando eu falo que é um certo folclore é isso porque essa Duba é decisivo pra o que vem depois você tem porque Duba influencia muito junto com a nossa construção do Brasil sem racismo que é o governo o governo Lula a gente entra muito fortalecido no governo Lula em 2002 ótimo curiosíssimo essa fala porque foi uma fala muito parecida com a fala da Matilde ela conta que houve uma uma delegação que foi pra Duba voltou incorporada incorporou e trouxe pra cá pro Brasil coisas que não foram resolvidas na conferência de Durban e ela esteve aqui permaneceu aqui e aqueles conflitos que vieram de Durban para o Brasil não a atingiam isso facilitou com que ela fosse depois posteriormente indicada legitimamente para o ministério tem toda uma construção você vai fazendo as pontes a gente realiza o encontro em Guarulhos em outubro de 2001 lá a gente aprova esse programa de governo Brasil sem racismo que eu acho que é um documento importantíssimo para o que vem depois governo Lula e Dilma é a base para a gente construir o que se fez depois porque você não tinha no Brasil uma política de promoção da igualdade racial e não existia isso não existia não existia no mundo é uma invenção nossa de negros e negras brasileiros em particular de nós negros e negras do PT e a matriz dessa política de promoção de igualdade racial é o Brasil sem racismo aí se acumula esse debate de Durban 2001 na conferência aí você soma o que a gente tinha construído no PT com tudo aquilo que veio de Durban do ponto de vista do debate sobre a importância das políticas que são afirmativas do debate de reparações que feitam esse é o caldo que desemboca depois naquilo que a gente consegue fazer nos governos Lula e Dilma aí é criada uma política de promoção da igualdade racial como você disse é inédita no mundo e que hoje é referência mundial não é à toa que nós somos muito respeitados no mundo todo não só o movimento negro mas nós negros e negras do PT nós construímos uma política de promoção da igualdade racial que não existia no mundo inteiro que é a decorrência do programa do debate que nós realizamos no Brasil sem racismo e naquilo que vem de Durban ótimo as resoluções de Durban ótimo teve um processo aí que eu acho interessante você passar por ele que é o debate sobre cotas o debate nesse momento do Durban criou uma grande polêmica como que a Secretaria de Combate ao Racismo se comportou diante dessa polêmica é esse encontro de Guarulhos o sétimo encontro nacional de negros e negras da onde sai o Brasil sem racismo a discussão principal que é feita sobre se nós iríamos enquanto negros e negras do PT entrar nesse debate sobre política de ação afirmativa em particular na questão das cotas nós passamos três dias discutindo exatamente isso porque se você pegar o programa Brasil sem racismo o eixo dele são as políticas de ações afirmativas e aí tem todo um debate a política de cotas não é não tem apoio imediato do movimento negro brasileiro em relação a isso é um debate que hoje até a gente precisa retomar por trás da discussão de cotas tinha uma visão da qual até eu fazia parte que nós poderíamos estar criando no Brasil uma elite negra que não necessariamente se coadronaria com aquilo que nós vimos de debate dentro do movimento negro que é a questão do gênio raça e classe ou seja um debate que está muito colado no campo de esquerda em particular do socialismo então a visão que nós tínhamos um pouco contrária à política de cotas é que a gente podia estar criando um cavalo de troia dentro da nossa construção partidária o encontro de Guarulhos solidifica uma posição nossa em relação às ações afirmativas e dentro das ações afirmativas a importância da política de cotas e essa é a base que estrutura o programa Brasil Sem Racismo esse debate de ações afirmativas é realizado de forma intensa na conferência de Durban e aí a gente evolui para essa posição nossa atual de estruturar uma ação de governo a partir das ações afirmativas e dentro dessas ações afirmativas a política de cotas ótimo não sei se você compreendeu é interessante porque você está analisando pelo ponto de vista histórico mas sem deixar de dizer que havia um conflito havia uma versão a ideia da possibilidade de que se formaria uma elite negra muito inclusive influenciada pela experiência norte-americana sim nós tínhamos muito medo de criar uma agenda uma uma meritocracia negra no Brasil uma meritocracia negra uma elite e uma meritocracia negra no Brasil e esse debate continua atual acho que a gente não tem a ver com essa discussão que a gente está fazendo mas numa avaliação do que são as políticas de cotas no Brasil o que significa esses 2 milhões de negros e negras que estão saindo das universidades eles estarão conosco nesse nosso projeto ou não mas isso é uma outra discussão é uma discussão muito importante mas eu sou favorável hoje eu sou totalmente desde 2001 que eu sou totalmente favorável à política de cotas e à estruturação dos nossos programas em torno de ações afirmativas a gente tem que avançar nesse debate do ponto de vista programático naquele momento não existia a proposta por exemplo de comissão de verificação não não existia nem promoção da igualdade racial tanto comissão de verificação isso vem depois ótimo quando o Lula ganhou você foi parte do GT do grupo de trabalho eleitoral você não estava mais na secretaria de combate a racismo não eu já eu entrei no grupo como já como membro da executiva e por que que você não foi para o governo federal é uma opção pessoal eu desde a decisão não sei se correta ou não mas desde essa participação em governos ela me impacta desde da primeira vez que a Luísa Erundina é eleita em São Paulo como eu disse eu fui parte fazia parte do grupo político da Luísa Erundina e fazia parte da assessoria da Luísa Erundina uma reflexão aí tem uma visão minha eu acho que eu não tenho vocação para governo eu acho que eu sou mais útil enquanto movimento social do que como um gestor desde lá eu vim amadurecendo essa posição e quando o Lula é eleito isso vem com mais força que é o movimento de ascenso do movimento negro o que esse debate a gente está fazendo agora a gente avaliava que aquilo que a gente tinha construído não só na política de na política de promoção de igualdade racial mas também no movimento social para que ele fosse concretizado a gente precisava de um movimento social forte e eu coaduno com essa posição e eu não fui para o governo exatamente por isso eu tinha para ser sincero eu tinha toda a condição de ser de estar no governo naquele momento é uma opção não sei se a Matilde disse isso mas foi uma opção de principalmente de nós homens de apoiar naquele momento uma mulher negra para como ministra e como é que surgiu o nome da Matilde a Matilde não era um nome tão público como ela é hoje ela tinha vindo da administração de Santo André ela já estava um momento de presença maior na academia tinha uma história de militância na construção da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo ela sempre disputou conosco a direção da secretaria e era uma pessoa que na nosso verde era uma expressão da liderança negra das mulheres negras naquele momento e que na nossa compreensão era importante para que o movimento negro que o governo Lula fosse uma novidade que além de criar um ministério que nós tivéssemos à frente desse ministério uma mulher negra daí surge o nome da Matilde então esse boom de hoje que o PSOL tenta capitalizar como sendo dele a construção de candidaturas de mulheres negras já vem da construção da figura da Matilde como ministra é o PT sempre teve mulheres negras fortes né teve e foi correto o que nós fizemos naquele momento seria ruim que nós naquele momento colocássemos à frente do ministério não é ruim mas simbolicamente era melhor foi melhor nós temos colocado à frente do ministério uma mulher negra é e com capacidade técnica capacidade técnica ela tinha experiência de gestão claro e trabalha aqui pelo amor de Deus né claro eu já trabalhei com ela ela até explora demais a gente e bem nessa essa decisão essa havia um grupo ali que tomava algumas decisões na no nível nacional né era você Carlos Porto e Martios não é só nós três nós encabeçávamos isso aí mas nós tínhamos um agrupamento político eu sempre priorizo digo desde o início a nossa ação coletiva foi significativa nós decidimos entrar no PT de forma coletiva tudo aquilo que nós construímos no PT foi de forma coletiva eu acho que essa prática que influenciou muito e fortaleceu muito a presença nossa então tem tem uma direção política todo agrupamento tem uma direção política mas eu acho que o que pesou muito naquele momento foi a capilaridade que nós tínhamos no Brasil todo nós já tínhamos construído secretarias estaduais de combate ao racismo em todos os estados brasileiros então quando você vem com essa ação com essa força coletiva você tinha força política partidária e tanto é que nós aprovamos indicamos o ministério indicamos a ministra foi decisão nossa uma mulher do movimento negro claro outros grupos não fizeram isso a CUT não tinha conseguido nós criamos o ministério indicamos a ministra e ela foi foi a ministra então isso não é não é não é Flávio Márcio e Carlos Porto é toda uma organização política que nós tínhamos no Brasil todo que nós estamos que a gente perdeu isso tá mas isso é o que nos que nos fazia forte é como é que foi o processo de capitalização na secretaria? todo um processo de construção viajar o Brasil todo de correr atrás brigar por grana dentro do partido influenciar a realização dos encontros das decisões estaduais e municipais então essa capilaridade é que deu força pra gente que a gente entrasse no governo Lula em 2002 sete anos apenas depois da criação da secretaria com a força reconhecida quando o secretário ou o GTE falava aqui isso tinha ressonância nos estados quais foram os principais desafios pra criação da CEPIR naquele momento e os principais aliados também a figura do Lula foi central nessa decisão e a figura do presidente do partido naquele momento e a figura do Zé Dirceu dentro do você tinha um aliado forte dentro do governo que se chamava o Zé Dirceu que não por acaso era o ministro da Casa Civil e quais foram os principais desafios pra levantar uma CEPIR do zero institucionalmente falando a construção você não tinha nada você constrói um ministério e você não tinha você tinha uma política de promoção da aguardar terrencial que era uma invenção que era uma novidade então não é só as dificuldades materiais e a opção que nós fizemos naquele momento foi corretíssima apoiamos a Matilde mas junto com o apoio veio a necessidade de que o ministério fosse composto por lideranças do movimento negro das organizações nacionais daquele momento com todos os problemas nós não tínhamos experiência de gestão quem foi pra lá não tinha experiência de gestão mas tinha um acúmulo construído pelo movimento negro e a política de promoção da aguardar de racial é gestada ali houve composição partidária pra construir com o PCdoB PCdoB principalmente e o o núcleo que vai para o ministério é composto pelas organizações nacionais com força força e influência do PT e PCdoB a composição PT e PCdoB a ideia de uma política para a população quilombola por exemplo ela surge onde? ela vem do acúmulo do movimento negro porque a questão quilombola surge na constituinte de 88 até então não se falava em quilombos o artigo 68 é mais por uma incompreensão claro que tem o acúmulo da nossa luta mas pela mais pela incompreensão da direita brasileira dos deputados que representavam a direita brasileira e esse liberal esse centro liberal que desconheciam a questão quilombola então surge 68 a partir daí o movimento quilombola se estrutura tá e a gente leva para dentro do governo o acúmulo que é de discussão que o movimento quilombola já trazia sobre a questão quilombola é eu e tem um porque ele chega ele chega muito também pelo pelo nordeste Maranhão Bahia né porque tem aí é uma questão política teórica eu acho que tem o peso peso dos partidos dos partidos políticos em particular do PT na luta de combate ao racismo mas tudo que a gente conquistou inclusive a construção de nós negros e negras do PT é fruto da luta do movimento negro sim ótimo é é nesse momento você eu percebo que você dá muita importância para esses momentos de encontro sim né é esses momentos de encontro é onde você aglutina e formula política e consensua né claro e consensua é é o fato do PT ter o governo impactou nessa dinâmica do movimento negro do movimento de fazer encontros sim sim impactou tá porque eu acho que em determinado momento ajudou muito o governo Lula nos ajudou muito nessa construção porque ao mesmo tempo que a gente apoia o governo Lula a gente é obrigado também a construir uma política então é um momento de salto do movimento negro essa relação governo movimento partido é um salto que nos ajuda muito a construir o que nós somos hoje é quais são bom depois de chegar nessa política de violência racial você quer falar desses documentos que você trouxe não não é que eu sempre que você me pergunta eu olho aqui é não porque assim depois desse momento do a gente entra num processo de debate de conferências são muito importantes e também tem outros encontros do movimento negro em que a secretaria está presente o Martius foi secretário até 2008 e isso casa também com a perseguição que fizeram a Matilde você quer falar disso? acho que não porque aí eu tenho uma posição crítica em relação a esse período após 2008 vou falar porque você pode registrar eu acho que a gente vai perdendo esse poder de consensuar e a gente vai perdendo o peso do debate político eu acho que até esse período era muito importante essa a gente realização dos encontros onde nós não fazíamos a disputa pela disputa a disputa ela se dava em base de um embate político teórico isso é rico você faz um embate político teórico consensua e a partir daí você tem um plano de ação um plano político a minha forma de fazer política e a gente vem perdendo isso no PT porque aí acho que não é só um problema nosso só do combate ao racismo nós nós deixamos de lado não só o chamado trabalho de base que hoje é moda falar dele mas também o peso do da disputa teórico política você pode você pode pegar você pode a produção aqui do centro Sérgio Buarque de Holanda mostra isso você tem toda uma construção que ela se dá a partir dos documentos que nós construímos dentro do PT da elaboração legislativa também que é fruto dessa construção coletiva quando a gente vai perdendo isso a gente hoje hoje eu tenho críticas a forma que a gente que esses embates se dão a partir daí você pode ver que você não tem documentos é um problema você procura um documento do encontro que foi realizado em tal data eu converso muito com o Sarkis com o pessoal daqui não é que vocês não vão achar não tem essa tese não tem esse documento não tem esse cartaz não tem é um drama a gente vem perdendo força bom as políticas de guerra racial elas passaram por um processo de ataque muito grande sim durante o Jair Bolsonaro o que você achou que foi a principal derrota dela nesse período depois de 2016 olha nós sofremos um golpe 2016 impactou não só nós do combate ao racismo impactou tudo aquilo que a gente construiu por isso que a vitória do Lula em 2022 ela é fundamental tá e são coisas objetivas primeiro que nós saímos vivos da pandemia esse é um dado o outro dado é que aquilo que a gente construiu nesses últimos 40 anos tá a gente não foi destruído você tem as centrais sindicais todas aí de pé você tem o movimento de mulheres e de mulheres negras aí de pé você tem os movimentos de juventude que foram construídos de pé o bolsonarismo não conseguiu foi uma derrota do ponto de vista político mas ele não nos destruiu eu acho que esse é o grande ganho e é isso que elegeu o Lula em 2022 uma derrota em 2022 hoje não estaria nem conversando aqui agora mas eu acho que eu acho que a a construção partidária dos movimentos sociais é do nesses últimos 40 anos é estarem de pé é a grande vitória nossa ótimo e qual que você considera essa nova você acha que é possível falar de uma nova geração você usou durante muito tempo aí Flávio você usou uma 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 nomenclatura pra falar do movimento negro que é um movimento negro contemporâneo sim contemporâneo é um nome um pouco uma madia né porque tudo que é presente é contemporâneo você acha que o movimento contemporâneo dos anos de 78 até 2001 vamos dizer assim é o mesmo movimento de hoje ou é preciso dar outro nome pra ele não eu continuo dando o nome de contemporâneo o que acontece hoje é eu faço parte de um núcleo de elaboração política que é dentro da CONEM mas também de aglutina pessoas que nos ajudam a pensar que pensam o movimento negro não conjunturalmente isso surgiu entre nós desde antes desse debate de movimento combate ao racismo é estruturante é estrutural é porque não dá pra você analisar o movimento negro mesmo mesmo a nossa construção partidária enquanto negro hospitista é só a partir da conjuntura a gente vem de um acúmulo de luta política e de construção política e teórica que começa em 78 mas que ele não se esgota eu não trabalho com a ideia de ciclos do movimento negro não eu acho que é uma conjuntura de longa duração e nós estamos falando enquanto um movimento tem que pegar o papelzinho aqui que é que é um movimento negro vitorioso esse movimento negro contemporâneo por três questões que eu acho que são principais tá primeiro o que nos o que nos pautou nesse tempo todo foi a construção primeiro de uma legislação um arcabouço político é um arcabouço jurídico de combate ao racismo a gente conseguiu a gente tem toda uma legislação todo um arcabouço jurídico que orienta a luta de combate ao racismo nós um dos objetivos nossos foi a formulação de políticas públicas de combate ao racismo ao longo do tempo foi uma estratégia que nós utilizamos e a gente construiu aí a importância dos negros e negras do PT isso foi formulado por nós negros e negras do PT hoje você tem o pessoal tem o PC do B embora tenha avanços mas essa formulação toda foi construída a partir de nós negros e negras do PT e essa foi a grande contribuição nossa para o movimento negro e outro dado que eu acho que é fundamental que é que a gente tem valorizado um pouco isso mas você que está na academia pode falar com mais propriedade do que eu nós construímos uma ciência um conhecimento sobre o combate ao racismo no Brasil que se contrapôs a uma teoria que vinha lá de trás Gilberto Freire e companhia você pode falar que nós também somos vencedores nessas três questões uma legislação políticas públicas um conhecimento e uma teoria política que se contrapôs a uma que vinha lá de trás isso é o que caracteriza o que nós chamamos de movimento negro contemporâneo são as principais conquistas nossas além de toda a história de luta nossa por isso que eu não trabalho com essa ideia de ciclo o grande problema nosso aí não é é que nós apesar de sermos vitoriosos a gente tem um Brasil bastante desigual apesar de todo esse acúmulo nosso e esse é o peso do racismo aqui no Brasil apesar de todas as conquistas o racismo ainda é muito forte não é à toa que a gente está vivendo esse momento por isso que eu não caracterizo não sei se eu estou me fazendo entender então quando eu falo que a gente não trabalha a partir de uma ideia de ciclo é isso então a gente tem tarefas que a gente tem que estão a cumprir é que a gente tem conversado muito com o Juninho o povo lá do Fábio do Pessoal do Pessoal porque eles falam que nós não conseguimos fazer uma disrupitura esse é o termo que eles utilizam esse é o grande drama mas isso não significa fim de um ciclo eu acho que tem tarefas que nós temos que cumprir por isso que eu não trabalho com essa ideia de ciclo sim com essa ideia de uma uma conjuntura de longa duração que baseia essa construção desse que a gente chama de movimento negro contemporâneo de 78 para cá não sei se eu me faço entender é agora uma coisa também acho que acho que um pouco que você me faz pensar é que assim esse conjunto de quem está militando hoje começou a militar com tudo isso que você falou não participou de um momento não participou não conheceu um outro momento não conheceu sem cotas não conheceu sem estrutura racial sem a experiência de políticas públicas eu sou da geração sem cotas eu sou da geração sem cotas você também é da geração sem cotas talvez só ela seja da geração ou seja ela é curioso mas os estudantes de hoje me veem como um velho eu então tenho 70 anos eu estou querendo questionar enquanto sim para pensar as tarefas do futuro da atuação partidária no combate ao racismo se os mártires serão os mesmos é o Robson sobre a luz ainda porque depois disso aconteceu muito as outras coisas por exemplo a morte da Mariari Franco teve impacto muito grande a morte do Alberto Freitas não havia Black Lives Matter Black Lives Matter é de 2012 em 2020 ocorre um novo ciclo de mobilização mas essa essa é isso que eu chamo de novas tarefas e dessa dessa contradição nós somos uma geração vitoriosa que não é que não é dela ainda mas que chega em você por aqueles três pontos que eu citei uma legislação uma 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 formulação de políticas uma produção de conhecimento tá e esse agora o problema é isso o Brasil continua violento racista e desigual como tratar com isso isso não é um desafio da geração dela por isso que eu falo eu não falo em fim de ciclo eu não tô acabado nem você é um velho não eu sei o que eu quero dizer é o seguinte se a gente pegar a carta do Abdias de 78 ela continua atualíssima claro que tá atual tá atualíssima mas não dá pra dizer que nada mudou claro que não por isso que eu não trabalho com essa ideia de ciclo se não você começa a falar a gente não parte da frente negra brasileira porque ali sim é uma derrota ali você fechou mas a nossa isso que a gente chama de movimento contemporâneo ele sofre retrocesso sofre derrota mas ele não acaba até porque a conjuntura continua a mesma ela é uma conjuntura de longa duração não sei se você compreende isso é fundamental com a estratégia futura e aí estão os problemas nossos enquanto PT e aí o que você acha que por exemplo uma das tarefas desse movimento contemporâneo foi acabar foi dar fim ao mito da democracia racial como é que você trabalha acabou com isso você acabou você trabalha com o mito isso acabou aí que tem a questão do conhecimento nós construímos todo um conhecimento toda uma ciência que bate nesse mito e derruba hoje eu vou em qualquer debate com qualquer intelectual que tenta falar de democracia racial qualquer militante essa turma aí bolsonarista a gente destrói eles então assim mas ao lado disso a gente construiu uma legislação e construiu uma política e um movimento que com todos os problemas é considerado o movimento mais forte do mundo por causa dessa toda essa construção nossa ótimo às vezes sabe por que não tem a ver com a questão mas a nossa autoestima é muito baixa quando você começa a pensar só nos nossos problemas eu acho que tem que ter essa visão os desafios são grandes eu acho que a gente precisa de uma nova formulação de compreender os acúmulos desse período todo como é que a gente lida com essa nova geração que está surgindo vamos temos que disputar essa nova geração não é tão tranquila não vai aderir aquilo que a gente construiu é o nosso projeto político de Brasil de combate ao racismo esses são os problemas do PT atualmente mas qual se você for sintetizar a grande isso tem um problema da Secretaria de Combate ao Racismo do PT que é o primeiro lugar interno em segundo lugar é externo ou seja como é que você posso falar um pouco dos problemas nossos atualmente dos desafios nossos claro acho importante eu acho que a gente está eu sou da turma que acho que que acho que nós somos vitoriosos tá essa construção de secretarias do ponto de vista interno tudo aí eu acho que significativo eu utilizo muito o material da Fundação Perseu Abramo quando eu vou principalmente nos debates externos tá o que a Fundação Perseu Abramo produziu o Centro Sérgio Buarco produziu é de uma riqueza que me faz que reforça aquilo que a gente está dizendo se você pegar aquilo que foi produzido em Novembro Negro os nossos encontros a ação legislativa a ação do movimento aquilo é de um ineditismo na luta política brasileira e mundial e a gente utiliza muito esse material aí pra gente poder agora os desafios é isso o Brasil mudou a luta de combate ao racismo no Brasil mudou tá em outra esfera tá os desafios são grandes e a gente precisa compreender tudo isso tá e é isso temos que disputar essa geração aí também tá não é que a gente vai passar o cajado isso aí não existe pra mim pelo menos não tá essa ideia de vão passar passar bastão isso aí não isso aí não acho que tem que ter acúmulo é acúmulo político-teórico e continuidade de luta tá isso que eu estou pensando ó é essas dificuldades do atual governo Lula também tá do ponto de vista da luta racial e da luta de combate ao racismo não dá pra gente trabalhar só com a ideia de legado tá e com a repetição de políticas que nós já construímos nesses últimos 40 anos tá em particular nos governos Lula e Dilma tá porque as necessidades da população brasileira são outras o racismo ainda continua muito forte e cruel e nós temos um acúmulo de novas necessidades tá ela que tá aqui ela não pensa como você pensava é é você resolveu problemas que ela não vai conseguir resolver se não tiver um avanço nas políticas públicas um avanço nesse governo Lula aí é um debate outro debate só a política de conciliação só a política de de legado não vai resolver tá porque tem todas as novas necessidades isso do ponto de vista externo do ponto de vista interno tem dois problemas o formato de organização nosso e eu tô falando isso publicamente atualmente já tinha dito antes da pandemia agora mais ainda esse formato nosso de organização a partir das tendências e olha que eu sou de uma tendência tá as tendências já não nos ajudam nessa formulação política teórica que a gente construía por dentro das tendências tá porque elas têm outras preocupações a nossa preocupação é essa aí que é eleger gente a nossa preocupação é só eleitoral então eu não sei se isso nos ajuda tá o peso dos mandatos tá isso eu tô falando inteiramente o peso dos mandatos também não contribui pra nossa pra tudo isso que a gente acabou tá falando aqui que vai acabar eu vou parar daqui até uma hora tá os mandatos mais atrapalham do que nos ajudam então você tem as tendências que não nos ajudam na formulação política na organização na organização etc você tem o peso dos mandatos que mais atrapalham do que nos ajudam esse é um problema e do ponto de vista teórico teórico político que a gente só tem avançado essa questão do identitarismo que hoje é um retrocesso grande dentro do partido tá teve a fala do Lula recente em relação às eleições não vamos eleger negros mulheres LGBT vamos eleger aquilo que é aqueles que tem força eleitoral isso é um atraso do ponto de vista político tá tem um texto do Paulo Nogueira Batista sem ser leu que saiu nesse vou te mandar esse texto onde o Paulo Nogueira Batista é um grande economista ele faz uma crítica a luta identitária coisa terrível que é coisa que eu vou te mandar esse texto qual o problema desse debate identitário eu não sou um teórico não sou um acadêmico quando nós começamos dentro do PT e também no movimento negro a visão é que a luta de combate ao racismo das mulheres do LGBT dividiam a luta de classe isso lá em 1900 quando a gente criou o PT em 1981 1980 o debate de identitialismo é uma nova roupagem dessa compreensão sobre a nossa luta então esses são dois problemas internos sérios que o PT tem o peso das tendências os mandatos o atraso esse retrocesso teórico político e externamente como lidar com esse Brasil que a gente construiu nos governos Lula e Dilma e que nós conseguimos recuperar com a eleição recente do Lula quando nós derrotamos o fascismo esses são os problemas nossos acho que tá bom acho que tá bom tá bom o tema de problema a gente passou por todos os pontos Fábio eu espero ter ajudado só mais um problema mais um problema agora é hora de você falar o que você achou que ficou de fora mas o problema que eu acho também que é nessa linha que eu faço de construção vitoriosa eu peguei aqui pedi até pra xerocar a composição do primeiro diretório nacional do PT tá eu acho que depois eu acho que era bom se a fundação se o centro puder fazer isso aí levantar a composição atual do diretório ajuda nós nós tínhamos no primeiro diretório não sei quantas pessoas tinham no primeiro diretório aqui olha quantos negros nós tínhamos no primeiro diretório falando que a gente conheceu essas pessoas nós tínhamos o Djalma Bom nós tínhamos o Geraldo Cândido da Silva que era o cara que foi senador no Rio de Janeiro tá Djalma Bom que a gente conhece aqui da nossa é Manuel da Conceição que era um negro que era uma liderança camponesa na época muito forte muito respeitado pelo MST até hoje e nós tínhamos a Lélia de Almeida Gonzales quantas pessoas no primeiro diretório uma duas três quatro se esqueceu alguns chega nos cinco seis tá seria legal depois pegar a composição do diretório nacional e ver como é que está essa representação 42 anos depois é tem cota mas menos com a cotas eu acho que era bom fazer esse levantamento aí tá do ponto de vista de governo a gente vive um momento bom não é objeto dessa conversa nossa mas é bom a gente relembrar aqui a gente fez um levantamento na Conem nós temos deixa eu ver aqui achar aqui depois eu paro de falar é nós temos a Marielle Franco no ministério da igualdade racial Luciana Santos no ministério da ciência e tecnologia Margareth Menezes no ministério da cultura Marina Silva no ministério do meio ambiente e mudanças climáticas Silvio Almeida no ministério de direitos humanos de cidadania pegando os governos Lula e Dilma o maior número de negros e negras que nós estamos em ministério se você pesar a presença negra em órgãos estratégicos de governo vou citar algum só a Ana Flávia na direção geral do arquivo nacional João Jorge na presidência da Fundação Cultural Palmares Luciana Mendes na presidência do Instituto de Pesquisa no Ipea a Tamires no Pronace tem aqui a Sheila nem entrei nos outros que tem a Sheila no ministério da justiça pegando todos você tem um tal de Ailton Aquino na diretoria do Banco Central e no levantamento preliminar nós temos mais de 100 cargos considerados estratégicos nos ministérios todos então o problema nosso no governo não é só de representação política é desses desafios que a gente tem formulação relação com o movimento essas coisas tudo e isso também é um pouco reflexo do que é o PT hoje o governo reflete um pouco o que é o PT e a luta de combate ao racismo no PT só para fechar agora eu acho que foi muito rico essa conversa nossa não sei como é que vocês vão pôr isso no papel eu vou formular mas é isso é o que eu tenho para dizer Paulo agora só queria só fechar aqui eu acho que aí aí é para mais para a nossa estagiária tá tem três livros que são fundamentais aqui que eu trouxe aqui depois esse raça classe cidadania da Claudete tá Gomes Soares esses dois livros da Matilde acho que quando ela veio aqui ela deve ter falado desses dois livros dela tá eu acho que isso aqui é as leituras que eu fiz para chegar tudo nessa 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 fala que eu fiz aqui além dos acúmulos que a gente tem essas três três livros são fundamentais para a gente compreender tudo essa história oral que a gente tem apresentado não só eu mas quem falou aqui ótimo muito obrigado Flávio show de bola era isso? com certeza não é E aí